É do repertório de Roberto Carro, vamos ver como ele se sai cantando, agora eu sei, acompanhado de orquestra. Quanto tempo de sonho perdido, quanto tempo esquecido, é melhor nem lembrar. Eu pensei que entendia de tudo, que sabia de tudo, mas vivia no ar. Mas agora eu sei o que aconteceu, e sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu. Mas agora eu sei o que aconteceu, e sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu. Buscamos os velhos, que às vezes ouvia, eu sempre fugia, não queria entender. E no mundo de sonho eu andava, e só acreditava em mim, em você. Eu quero ouvir, mas agora eu sei o que aconteceu, e sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu. Mas agora eu sei o que aconteceu, e sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu. E hoje, o meu mundo é incerto, meu caminho é deserto, eu não vivo, porque... Eu pensei que entendia de tudo, que sabia de tudo, mas vivia no ar. Eu pensei que entendia de tudo, que sabia de tudo, mas nem sei de você. Mas agora eu sei o que aconteceu, e sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu. Mas agora eu sei o que aconteceu, e sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu. Gabriel, muito obrigado, Gabriel, muito obrigado. Bem, fica aqui, porque daqui... Obrigado.